Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Todo mundo na paz. Professora Eliseuda, de língua portuguesa, quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E vamos hoje, né, para mais uma aula, a nossa última aula do mês de junho, tá certo? E aqui a professora continua no ritmo, tá bom? Espero que vocês aí também não tenham perdido o ritmo, tá bom? Vamos corrigir a página 28, tá certo? Temos um texto e nesse texto tem dois trechos em destaque. Primeiro trecho em destaque, como é chamado o conjunto de leis do nosso país. Segundo trecho em destaque, terras ocupadas pelos antepassados. E aí a questão é o seguinte, letra C, tá? Observe que os trechos destacados no texto explicam uma palavra ou expressão que vem antes deles. Então, o termo em destaque lá no texto é o aposto, que explica, explica que termo que ele explica, tá? Como é chamado o conjunto de leis do nosso país? É chamado de quê? Constituição Brasileira. Então, você vai no trecho e retira o nome Constituição Brasileira, fazendo aí na letra C, primeiro pontinho, tá bom? Escrevendo com letra maiúscula, tá? C de Constituição e B de Brasileira. Não pode esquecer, tá bom? E aí nós temos ainda na letra C, com relação ao outro trecho em destaque dentro do texto. Terras ocupadas pelos seus antepassados. E aí nós vamos à pergunta. Terras ocupadas pelos seus antepassados. Quem eram esses antepassados aí? Que terra era essa, na verdade? Que terra era essa, ocupada pelos antepassados? Os quilombos. Então, você vai e coloca, ainda na letra C, número 2, quilombos, tá certo? Então, repetindo a correção da questão, ficou assim, no item C. O aposto, tá? Como é chamado o conjunto de terra do nosso país? É chamado de quê? Constituição Brasileira. Aqui é o termo que está sendo explicado. Constituição Brasileira. E no item 2, o termo que está sendo explicado, que está se referindo, que está falando dele, é exatamente quilombos. Então, Constituição Brasileira e quilombos, tá? E vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, pede para você sublinhar o aposto e depois escrever a quem esse aposto se refere, tá bom? As duas coisas, tá? Então, vamos lá ao item, primeiro item. Item A. A Princesa Isabel, filho de Dom Pedro II, assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no país. E aí, turminha, o que foi que vocês sublinharam aí como sendo o aposto, tá? Qual o termo que explica um outro termo anterior, tá? Então, com certeza, se vocês colocaram aí, grifaram aí, sublinharam, filha de Dom Pedro II. É o termo que explica. Explica quem é quem? A Princesa Isabel. Então, você sublinha, tá? Filha de Dom Pedro II. E lá na linha, você escreve a quem ele se refere. Esse aposto se refere a quem? Essa explicação. A Princesa Isabel. Ok? Item A, sublinha, filha de Dom Pedro II. E escreve Princesa Isabel. Princesa com P maiúsculo, Isabel com I maiúsculo, tá bom? Então, vamos lá? Letra B. Uma grande mudança ocorreu na astronomia quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, passou a usar a luneta para observar os astros. Suas observações causaram grande polêmica porque sugeriam que a Terra girava em torno do Sol. E aí? Qual é o termo que explica o outro? O termo explicativo, que é o aposto aí? Muito bem. Marcaram o quê? Sublinharam? Astrônomo italiano. Aí é o aposto. Sublinha, astrônomo italiano. E se refere a quem? Esse aposto se refere a quem? Galileu Galilei. Vai lá na linha e escreve, tá bom? Galileu Galilei. Os dois G com letra maiúscula, tá certo? Item C. O Curupira, uma das personagens mais populares do folclore brasileiro, é tido como protetor das matas e dos animais. E aí? Qual é o aposto dessa frase? Vamos lá? O termo que explica. Uma das personagens mais populares do folclore brasileiro. Tudo isso é o aposto, tá? Está entre vírgula. Muito fácil de identificar, não é? Então, sublinha essa parte e na linha você vai escrever a quê? Esse aposto se refere a quem? Se refere ao Curupira, tá certo? Escrevendo na linha Curupira. Item D. O Tatu Bola, mascote da Copa do Mundo de 2014, é capaz de se enrolar completamente em sua carapaça. E aí? Qual é a informação que explica aí quem é o Tatu Bola? Que é o aposto, está entre vírgula também. Mascote da Copa do Mundo de 2014, é o aposto. Sublinha essa parte e na linha você vai escrever o quê? Tatu Bola. Tudo bem? E vamos à correção da letra E. Em torno do Sol orbita um conjunto de oito planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok? Vimos aqui que o aposto pode vir também depois de dois pontos, fazendo uma enumeração. E é o que acontece aqui no item E, tá bom? Então você vai sublinhar o nome, tá? Dos oito planetas. E na linha você vai escrever o quê? Aqui ele se refere oito planetas. Ah, tia, eu coloquei só planetas. Também está certo, tá? Oito planetas ou somente planetas. Tia, eu fiz assim, coloquei planetas do Sistema Solar. Também está certo, tá bom? Oito planetas, somente planetas ou planetas do Sistema Solar. Aqui o aposto se refere aí, tá? Então sublinhar o nome dos planetas e na linha escreve, tá bom? Planetas, oito planetas ou planetas do Sistema Solar, tudo certo? E na questão número três, ela é pessoal. Foi dado aí o aposto e você vai completar. Vou só explicar aqui o item A, por exemplo. Tem aqui, minha música preferida é cantada por... Você vai completar com o nome da música, primeiramente, e depois com o nome do cantor ou cantora, tá certo? E aí vai seguir o mesmo modelo com o item B e o item C, tá? No final dessa mesma página, na página 29, tem assim, não confunda. Tio, M ou N. Vamos lá? Só para completar, tá bom? Com M, com N ou colocar o tio. A primeira palavra é trompete. E aí nós temos M, antes de P, se escreve M, né? Antes de P e B. Lembram disso já? Trabalharam isso já no segundo ano, terceiro, tá bom? Amanhã, você vai colocar o tio sobre o último A. Imundice, letra N, antes da consoante D. Lembra? M, só antes de P e B. Então, imundice, N. Morango, N. Emprestar, M, antes de P. Longitude, N. Orfã, você vai colocar o tio no A. Domingo, N. Bambolê, antes de B, M. E umbigo, também letra N, tá certo? E agora nós vamos para a página 31, tá? Página 31 faz aí uma revisãozinha sobre a sílaba tônica, a classificação das palavras com relação à sílaba tônica. Que é oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Lembra desse assunto aqui? Lembra daquela regra que eu disse, aquele bizu que eu dei aqui, que eu disse uma dica, né? Lembra, gente, que o nome cresce, a palavra cresce, à medida que o nome da posição cresce. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? A palavra vai crescer na medida que a posição, última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Lembra dessa aula aqui? Então é isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, os acentos, tá bom? Todas são palavras oxítonas, acentuadas, a sílaba tônica é a última. E a segunda ficha é composta por palavras proparoxítonas. Proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. E todas são acentuadas mesmo aqui e em qualquer lugar, todas as palavras proparoxítonas, não é isso? Então vamos lá. Trânsito, acento circunflexo no A. Úmido, acento agudo no U. Náutico, acento agudo no A. Hábito, acento agudo no A. Oxítona, acento agudo no I. Vamos para a ficha de número 3. Palavras oxítonas novamente, tá? Em que a sílaba tônica é a última. Porém, acento agudo no E. Convés, acento agudo no E. Bambolê, acento circunflexo no E. Cipó, acento agudo no O. Marquês, acento circunflexo, som fechado aí no E. Tá certo? Todas são palavras oxítonas. E a última ficha, ficha de número 4, palavras proparoxítonas, tá? Igual aí a ficha de número 2, com relação à classificação. Claro, as palavras são outras, não é isso? Então vamos lá, acentuação dessas palavras. Todas são palavras proparoxítonas. Então ficou assim, ficha 1, oxítonas, ficha 2, proparoxítonas, ficha 3, oxítonas e ficha de número 4, proparoxítonas, tá certo? E aqui terminamos a correção do livro. Agora nós iremos fazer a correção da revisão, pessoal, tá? Da revisão mensal para a prova, tá bom? Prestar atenção. Ah, professora, eu vou estudar só pela essa revisão. Claro que não, não é? Porque é uma base pra você ir treinando e tudo mais. Os conteúdos foram dados durante o mês. Mas eu quero que vocês estudem pelo livro, até porque vocês têm um roteiro que tem as páginas tudo direitinho, tá bom? Os slides, vocês copiaram aqui alguns que eu pedi, tá bom? Então, tudo isso. E também, claro, a revisão. Quero todo mundo aí, ó, tirando 10, tá? Nota 10, tá bom? Então vamos lá. Nós temos um texto. A lenda da Vitória Régia. Nós trabalhamos aqui mito, né? Lenda. E eu vou cobrar. E também trabalhamos o texto expositivo. Lembram? Mas eu vou cobrar na prova o quê? Lenda. A interpretação do texto, o gênero textual, será uma lenda. Como aqui na revisão. Uma outra lenda, claro. Não é? Então vamos lá. A leitura do texto. Acompanhe comigo a revisão de vocês, que vocês têm aí. Nem mão, todo mundo, tá? A lenda da Vitória Régia. Havia uma índia jovem e bonita chamada Nayá, filha de um chefe e princesa da tribo, sabendo que a lua era um guerreiro e por ele se apaixonou. Segundo parágrafo. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas e perseguia a lua na esperança de que a visse e a transformasse em estrela. Porém, a lua não notava sua presença e Nayá chorava de tristeza. Uma noite, Nayá chegou à beira de um lago e viu nas águas a imagem da lua refletida. Ficou radiante. Acreditando que a lua veio buscá-la, atirou-se nas águas profundas do lago e nunca mais foi vista. Penalizada com o destino da bela Índia, a lua recompensou seu sacrifício, transformando-a em uma estrela, diferente, numa estrela das águas, tá? Que é hoje conhecida como a planta Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta cujas flores perfumadas e brancas abrem-se somente à noite, recebendo em sua corola rosada os raios amarelos do seu amado, tá? E aí eu quero que vocês façam uma correção no texto, pessoal. Todas as vezes que aparecer a palavra lua, eu quero que vocês coloquem um L maiúsculo, tá certo? Para lua, tá? Ok? Todo mundo conferindo aí, por favor. E aí nós temos aqui, né, corola, o que significa corola, conjunto de pétalas da flor e penalizado com pena de alguém, tá? Só o vocabulário aí do texto. E agora nós iremos às questões com relação a esse texto, tá certo? A Vitória Régia, tá bom? Vamos lá, as questões, por favor. Tá bem facinho, tá? A primeira questão diz assim, a lenda que você leu, ela explica o quê? Surgimento da noite. Ah, tia, é verdade. Nós vimos isso aqui. Verdade. Nós vimos isso aqui. Mas só que era uma outra lenda. Não era? Não era essa. O surgimento da Vitória Régia. Ah, professora, é isso aí. Foi aí que eu marquei. Com certeza, né? Muito fácil. Tudo bem. Parabéns pra você, tá? É isso aí. Verdade. Letra B. A lenda explica o surgimento da Vitória Régia, dessa planta aí, tá? Exuberante. E vamos para a questão de número 2, tá? Quem era Nayá? Ó, no primeiro parágrafo do texto, logo diz lá. Uma índia jovem e bonita, não é? E ainda princesa da tribo, tá bom? E aí eu coloquei aqui pra vocês, tá? Ó aqui, a questão número 2. Nayá era uma índia jovem e bonita, filha de um chefe e princesa da tribo, tá? Questão de número 2. A primeira você já marcou o surgimento da Vitória Régia, com a Sílimon. E aqui também, né? Porque tem no texto, né, pessoal? Então é isso aí, tá? E vamos agora para a questão de número 2. Diz assim. Por que Nayá procurava pela lua todas as noites? Será por que que ela procurava? Porque havia se apaixonado, né? Por ela, ok? Porque havia se apaixonado pela lua. É isso que eu quero que vocês consertem, tá? Sempre no texto que aparecer a palavra lua, eu quero que vocês coloquem ela assim, maiúsculo, tá bom? Então vamos voltar aqui à questão. Por que havia se apaixonado pela lua e tinha a esperança de que ela a visse, né? Visse e ainda transformasse em estrela. Que a lua, além de vê-la, transformasse em estrela, tá bom? Aqui a questão de número 2, tá? Porque Nayá procurava pela lua todas as noites por esse motivo, tá bom, pessoal? E aí vamos para a questão de número 4. O que Nayá fez quando viu a lua refletida no lago? Ela, primeiro ela acreditou, né, que a lua tinha vindo, né, buscá-la, não foi? Então é isso aí. Acreditando que a lua havia vindo buscá-la, Atirou-se, né, jogou-se no lago, né, e nunca mais foi vista. Essa resposta também tem direitinho dentro do texto, tá certo? E vamos para a questão de número 5. Explique como e por que Nayá se tornou uma Vitória Régia, né? A planta Vitória Régia. E aí, foi com pena, né, do destino da Índia, que a lua se transformou, né, transformar a lua, né, na planta Vitória Régia. Então vamos ver aqui a resposta da questão número 5. Explique como e por que Nayá se tornou uma Vitória Régia. Olha aí, com pena do destino da Índia, também tem no texto, A lua transformou-a em uma estrela das águas, que é a Vitória Régia. Tá aqui explicando o surgimento, né, dessa Vitória Régia, como foi que ela surgiu, né, a partir daqui, né. Nós vimos que a lua ficou com pena e aí transformou-a em uma planta chamada Vitória Régia, tá certo? E vamos para a questão de número 6. A questão de número 6, tá? Não coloquei aqui nos slides, vamos lá? Assinale nas alternativas abaixo as características de uma lenda, somente as características do gênero textual lenda, tá certo? E vamos lá, a primeira. É uma narrativa transmitida oralmente de geração a geração. Será que aqui é uma característica que corresponde a lendas? Muito bem, sim, com certeza, você marcou certo. A primeira já é uma característica, tá, da lenda. E vamos para a letra B. Pode apresentar várias versões, de acordo com a região em que circula. Uma região, seja estado, seja cidade, tá bom? Verdade também, você acertou mais uma vez, tá? Letra B é uma característica, tá, das lendas. E vamos para o item C. Apresentar uma única versão. Será que a lenda apresenta uma única versão definida ali? Nós vimos aqui que não. Então você acertou porque você não marcou. Muito bem. Letra D. D de danado? Não. Vamos ficar com D de dedo, tá certo? Ter a autoria definida. Será que a lenda tem a autoria definida? Acabei de falar quando nós comentamos aqui o item C, não é? Que não apresenta uma única versão. E a autoria também não é definida. Nós vimos isso aqui também, tá? Então você acertou mais uma vez porque você foi esperto e você não marcou a letra D que eu sei, tá? E vamos agora para o item E. Não tem a autoria definida. Ah, agora aqui você acertou. Claro, né? Que é exatamente o contrário da letra D que você não marcou. E agora você acertou porque você marcou aqui no item E, tá certo? E vamos para o item F. Divulga valores e aspectos culturais de uma comunidade, seja estado, seja região, seja cidade, tá? Verdade, seja até um bairro, tá bom? Verdade. Então você acertou mais uma vez, tá? Vamos só conferir aqui, tá bom? Você marcou aí, né? Letra A, letra B, letra E e letra F. Só não marcou C e D, tá certo agora? Conferiram? Acertaram mesmo de verdade? Posso confiar? Então muito bem. Mandaram bem. Mais uma vez, tá bom? E aí agora nós vamos para a questão de número 7, tá? Vamos para a parte agora de gramática, tá? Que nós trabalhamos aqui, tá bom? Trabalhamos aqui o que foi? Que eu disse que ia cobrar na prova. A sílaba tônica, tá? Com a classificação das palavras com relação à posição dessa sílaba tônica, que é oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Trabalhamos o vocativo, que é o chamamento. E trabalhamos, por último, o aposto. Então é isso que vai estar na prova correspondendo à parte de gramática, tá certo, pessoal? Então vamos lá para a questão de número 7. Ler as palavras a seguir, retirada do texto, além da Vitória Régia, tá? O texto que acabamos de trabalhar aqui. E você vai fazer o quê? Você vai, primeiramente, circular, tá? A sílaba tônica das palavras apaixonou, estrela, naiá e índia, tá? Lembra? Apaixonou, né? Você não diz, né? Você diz apaixonou. Você não diz apaixonou, tá? Aí você diz a última sílaba é a sílaba forte. Então você circulou, com certeza aí, no. Estrela, estrela. Você diz o quê? Estrela. Onde é que está a sílaba forte? Bem no meio aí, não é? Trê, circulou. E naiá, naiá. A última letra, que é a letra A, que corresponde a uma sílaba, é a sílaba tônica. Já circulou o A. E índia, in. É a sílaba aí que já tem o acento, deixa mais, torna mais fácil ainda, não é, pessoal? Então, é isso aí. E depois pede pra você fazer o quê? Pega essas palavras e colocar de acordo com a classificação, com relação à posição da sílaba tônica. Quais dessas palavras aí são oxítonas? Ou seja, que a sílaba tônica é a última. Com certeza você acertou aí também, não é? Aquela que você circulou, a última sílaba é uma palavra oxítona. E você circulou apaixonou, você circulou naiá, sendo como oxítona, a sílaba tônica, a última. E com relação às paroxítonas, é estrela e índia. Aí ficou assim, confiram aqui comigo, tá? Você circulou lá, primeiramente, em apaixonou, nou, a última sílaba, sílaba tônica. E naiá, o a, que corresponde à última sílaba da palavra. Então, são oxítonas, apaixonou e naiá. Por que que são oxítonas? Porque a sílaba tônica é a última. Lembra? Última, penúltima, antepenúltima. Não pode esquecer, tá? E as paroxítonas ficaram as palavras estrela, olha aqui a sílaba tônica, última, penúltima, e índia, tá? Última e penúltima. Então, duas paroxítonas, tá certo? Estrela e índia. Tudo bem? Acertaram? Com certeza, eu sei que vocês são espertos. E professora, nem tem aí as paroxítonas, verdade. Mas nós corrigimos hoje no livro já bastante palavras proparoxítonas. E vou lembrar aqui agora, mais uma vez. As proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. E todas as proparoxítonas são acentuadas, bem mais fácil, na antepenúltima sílaba. Como, por exemplo, música, gramática, matemática, tá? São palavras proparoxítonas, que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, só lembrar da dica. Que a palavra cresce, tá? À medida que cresce o nome da posição. Se a posição é última, ela é oxítona. Se a posição é penúltima, ela é paroxítona. E se a posição da sílaba tônica é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Tá certo assim? Deu certo? Então é isso aí. E vamos para a questão de número oito. Trabalhar o vocativo, tá certo? Olha aqui na frase. O termo usado para se dirigir interlocutor, como chamamento, é chamado de vocativo. Só pra vocês se situarem aí e lembrarem, tá certo? Pra na hora da prova mandar bem, tá? Então é isso aí. Pede pra você fazer o quê? Pra você sublinhar o vocativo nas frases a seguir. E vamos às frases, tá? Primeira nós temos na letra A. Nunca fale isso, menina. Menina é o vocativo. Chamamento, tá bom? Sublinha menina. Letra B. Você não pode ter tudo na vida. Meu querido. Entenda isso. Então, meu querido é o chamamento. Corresponde aí o vocativo. Item C. Ó senhor. Não nos desamparem, tá? Nunca senhor, tá? Então, ó senhor é o chamamento, é o vocativo. E no item D. Olá amigos. Fique com mais essa dica. Olá amigos é o vocativo, tá? É o chamamento. Fica assim, pessoal. Aqui. Presta atenção pra vocês... Pode congelar, tá? O slide e depois conferir, tá bom? Nunca fale isso, menina. Lá, o vocativo. Item B. Meu querido. Item C. Ó senhor. Item D. Olá amigos. Tá? Aqui nós temos, tá? Você pode aí congelar o vídeo e dar uma olhada aí, conferir melhor o slide, tá certo? Vamos para a questão agora de número 9. Pede pra você reescrever as frases, substituindo o termo destacado por um sinônimo. Tá? Lembrando, sinônimo, palavras de sentido semelhante, bem parecido, tá bom? Aí, também conferindo, não ficou nenhuma linha pra vocês escreverem, não é verdade? Mas você vai, é esperto, escreve, dá o seu jeitinho. Escreve na frente, tá certo? Da frase que dá certo, tá bom? Não é por isso que não vai fazer, tá? Não pode. Então vamos lá ao item A. Meu time venceu o jogo. Venceu. Tá destacado aí. Eu quero que você troque, venceu, por uma palavra de sentido semelhante, tá bom? Meu time venceu o jogo. Meu time ganhou. Muito bem. Ganhou o jogo. Será que time foi? Qual será o seu time, hein? O meu não vou dizer, tá? Então é isso aí. Então você vai trocar. Venceu por ganhou. Fica assim. Meu time ganhou o jogo. Ah, outra coisa. Não vale só colocar ganhou, não, tá bom? É para reescrever a frase, trocando, substituindo. Não vão ser espertos aí, tá bom? Porque eu não estou aí pra ver, tá? Então é isso aí. Você vai trocar. Venceu por ganhou. Mas é para reescrever a frase toda, tá certo? Fica assim. Meu time ganhou o jogo. Ponto final. Começando com letra maiúscula. Tudo igual, tá? Item B. O professor está muito atarefado. Não sou eu não, viu? O professor está muito atarefado. Atarefado quer dizer que ele está muito ocupado, tá bom? Vai reescrever a frase de novo, tá? Não pode só botar ocupado, não. Vai reescrever. O professor está ocupado, tá? No lugar de atarefado. Ponto final. Inicia com maiúscula e tudo mais. Item C. Débora narrou a história para os colegas. O mesmo que narrou, você vai trocar para contou. Débora contou a história para os colegas. Reescreve toda a frase, pontuando, iniciando com maiúscula, tá certo? Então é isso aí. Vamos agora para a questão de número 10. Era para trabalhar agora o sentido contrário, né? Nós trabalhamos sinônimo, sentido parecido, semelhante. E agora o sentido oposto, que é o antônimo, tá certo? Trabalhamos aqui nessa aula. Sinônimo e antônimo, tá bom, pessoal? Também tem isso. O roteiro também está lá, viu? Então vamos lá. Você vai substituir a palavra destacada por um antônimo. Muito fácil. Quem ama o feio? Contrário de feio? Bonito. Vocês, tá? Eu também, tá bom? Entro nessa categoria, dá certo? Então vamos lá. Quem ama o feio? Bonito lhe parece, tá? Trocou feio por bonito. Troca ótima, não é? Letra B. Quem dorme com cão? Acorda com pulgas. Contrário de dorme? Acorda, tá bom? Acordar todo mundo aí já? Então bora lá. C. Água mola em pedra dura. Tanto bate até que fura. Você vai trocar mola por dura, tudo bem? Então ficou bonito. Acorda e dura. Tudo certo, né? E vamos para a última questão. Tá? Você vai agora aqui sublinhar o aposto. Lembrando, coloquei até aqui uma explicação para vocês se situarem e não esquecerem o que é o aposto. Tá? Na frase, a parte que explica uma palavra ou expressão é chamada de aposto. Corrigimos agora também um pouco no livro, não é? Que é aquela palavra ou expressão que explica um termo anterior. Tá? Então vamos lá. Coleciono todo tipo de coisa. Olha aí agora a enumeração dessas coisas, tá? Depois de dois pontos. Selos, moedas antigas, pinguins de geladeira e cartões. Tá? E aí? Qual é o termo que corresponde o aposto? Tá? Tá muito fácil. Tá depois de dois pontos. Tá muito fácil. Tá aí tudo enumerado. Então você vai simplesmente sublinhar. É isso aí. Vai sublinhar isso aí. Selos, moedas antigas, pinguins de geladeira e cartões. Sublinharam? Então certo. Tá? É aquilo que eu coleciono. Não, né? Letra B. Joana Marta. Joana Marta, a aluna mais dedicada da turma. Ei, eu conheço uma aluna com esse nome. Será que é ela? Eu acho que é. Acho que é. Tá bom? Quarto ano da tarde. Eu acho que é essa garota aqui. Tá? Mas vamos continuar aqui. Joana Marta, a aluna mais dedicada da turma, representará nossa escola na Olimpíada de Matemática. E aí? Olha aí o aposto aí, entre vírgulas, tá? A aluna mais dedicada da turma. Essa expressão explica quem é a aluna Joana Marta. E eu acho que se for a pessoa que eu estou pensando, se for ela mesmo, é verdade, tá? Isso aqui mesmo, corresponde a ela, essa característica, tá? Verdade. Então, você vai sublinhar a aluna mais dedicada da turma. Mas só que não só tem ela lá não, viu? De dedicada. Tem muito mais, tá? Aqui ela está só representando, viu? A classe. Letra C. De você, meu querido amigo de infância. Jamais esperaria essa indiferença. Olha aí, entre vírgulas, também. Meu querido amigo de infância. Explica, tá? Quem é esse amigo aí, esse você aí. Então, vamos, ficou assim. Vamos aqui. Letra A. Coleciona todo tipo de coisa. Olha aí o aposto, tá? É numerativo, a numeração dos elementos, né? Que corresponde ao aposto. O que que ele coleciona? Então, selos, moedas antigas, pinguins de geladeira e cartões. Então, sublinha aí, que aí é o aposto. Joana Marta, aquela garota lá, né? A aluna mais dedicada da turma. Representará a nossa escola na Olimpíada de Matemática. Lá, o aposto, tá? Entre vírgulas, também. A aluna mais dedicada da turma. Explicando quem é, tá? A Joana Marta, tá certo? E item C. De você, meu querido amigo de infância. Olha aí quem é a pessoa que está falando. Meu querido amigo de infância é o aposto, tá? Ok? Então, você pode congelar aí o vídeo e verificar com mais atenção o slide, tá bom? Pra conferir, tá? Então, aqui nós chegamos ao término da correção da revisão e também ao término da nossa aula de hoje, tá? Desde já, boa prova. Faça com atenção, leiam, tá? Realmente as questões do enunciado. O que que realmente pede a questão? Por favor, prestem atenção. Questões objetivas, não saiam marcando qualquer coisa. Leiam, tá bom? Leiam mais de uma vez. Vai achando que já achou a resposta, já marcou. Não leia o restante, tá certo? Pra ver qual é o que fica melhor, tá? Então, é isso aí. E fiquem com Deus, tá? Fiquem bem, tá? E deixa... Olha aqui essa frase que eu deixei aqui pra vocês. Vou deixando aqui, tá? Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos, tá bom? Então, é pra estudar. Não é só agora que é a revisão, não, tá? Pra estudar mesmo, tá bom? É isso aqui. Pra chegar lá. Atingir. Chegar e realizar os seus sonhos, tá certo? É isso que eu desejo. Hoje e sempre, tá bom? Então, obrigada. E até a nossa próxima aula. Hoje a gente vai se despedindo aqui nessa aula do mês de junho. Só do mês de junho, tá bom? Beijos e tchau. Tchau.